Estamos numa altura em que recomendar Ryzen 7000, neste momento a mim pessoalmente custa-me um bocado recomendar às pessoas, porquê? Por causa dos problemas que têm dado ultimamente. Se vocês têm estado a par das notícias, Ryzen 7000 tem tido alguns problemas, principalmente de estabilidade e ultimamente tem tido problemas com o Ryzen 7000 X3D que alguns têm aparecido queimados, danificando também a motherboard. Eu não sei se vocês já viram no vídeo que eu fiz sobre isso, eu fiz um vídeo no canal se quiserem ver exatamente o porquê mas resumidamente, basicamente os fabricantes das boards estavam a enviar mais voltagens, principalmente o Sock Voltage a mais do que era necessário. Isto também muito por culpa, se calhar da AMD, no facto de não supervisionar bem as coisas mas também para garantir estabilidade nas memórias a 6000 MHz com a utilização do Expo. Expo é basicamente o XMP que a Intel também tem, que faz com que, e sempre foi anunciado pela AMD que a Expo é quando ativando o Expo tiras mais rendimento do CPU e o Sweet Spot seria 6000 MHz. No entanto, por experiência própria, eu tenho tido muitos problemas com o meu computador, com o Ryzen 7000 estou muito descontento com o meu Ryzen 7000 e maioritariamente os problemas são relacionados com memórias Expo ou o XMP e as BIOS das Modaborts, nomeadamente da ASUS, que é a BIOS que eu tenho. E hoje, vou-vos tentar dizer o que é que vocês podem fazer para evitar ao máximo terem problemas com o vosso Ryzen 7000 se já o tiverem e se tiverem a pensar comprar um Ryzen 7000 em vez de Intel de 16ª geração. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, se gostarem do vídeo no final, façam like, deslizem like se não gostarem e na descrição do vídeo tem lá o link da minha Twitch, onde discutimos muitas vezes este assunto tenho feito muitos testes com o meu PC a ver a estabilidade como é que fica, por isso se quiserem estar tudo na descrição. Então é assim, eu percebo que é complicado as pessoas quererem comprar um Ryzen, ou aliás, queriam um computador novo e estão a pensar no Ryzen 7000 pelo simples fato de que vai ter a longo prazo mais e pode-se fazer upgrades do que se comprar a Intel de 13ª geração agora. Porquê? Porque a Intel de 13ª geração vai acabar o socket agora com este 13ª. Quando a Intel lançar, por exemplo, a 14ª geração, vão ter que comprar uma motherboard nova junto com um CPU novo. No caso da AMD, o Ryzen 7000 é a primeira geração e eles vão aguentar pelo menos mais duas gerações, portanto, mais dois CPUs nobres, pelo menos eles vão aguentar e depende depois da AMD se quer continuar a dar suporte ou não. Daí eu percebo o fato das pessoas quererem ir para o Ryzen 7000. Se têm acompanhado as minhas livestreams e até os meus vídeos, principalmente as livestreams que eu lá faço, muitas builds que pedem-me para fazer builds de pessoas que estão a pensar em comprar computadores, eu digo para não irem para o Ryzen 7000. Porquê? Por causa da instabilidade. E quando eu digo instabilidade, o que é que é? O computador está muito bem a funcionar, como de repente dá um ecrase ou fecha a aplicação sozinho, ou dá um erro aleatório, ou salta do jogo fora. São coisas que têm acontecido, maioritariamente, por causa das memórias e por causa das BIOS das motherboards. E para quem não quer estar a ter esses problemas, mas eu normalmente digo, opa, se calhar mais balizas para a Intel para já, enquanto isto não fica resolvido. No entanto, se tu queres mesmo a AMD, porque queres ter aquele caminho de upgrade que a AMD fornece com o Ryzen 7000 e o chipset, eu não tenho nada contra isso. Agora, vou-vos tentar dizer o que é que vocês podem fazer para não ter problemas, ou tentar diminuir o tipo de problemas que possam vir a ter com a plataforma AMD. Os Ryzen 7, os CPUs são ótimos, mas a plataforma em si, motherboards, as BIOS são muito, muito verdes e estão a dar muitos problemas. Portanto, a primeira dica que eu vou dar já do nada, assim, rápido, sem pensar muito, não comprem boards da ASUS. Neste momento não comprem boards da ASUS, porque as boards da ASUS estão com muitos problemas, para além das voltagens, é o suporte que eles estão a dar, para vocês terem uma ideia, há este problema das voltagens. A ASUS lançou uma BIOS com update para bloquear as voltagens para não terem problemas, no entanto lançou uma BIOS beta e no aviso dizia, atenção, está aqui esta BIOS que resolve o problema, que é a nossa culpa, mas se vocês usarem vão perder a garantia. Não faz qualquer sentido, não é para o consumidor esta medida. No entanto, eles já removeram isso, porque, entretanto, o Gamers Nexos, o JSTO Sense reclamaram disso e eles já removeram essa notificação, já podem usar as versões beta da BIOS, no entanto, eu não aconselho, porque as BIOS deles são muito más neste momento. Na altura, com a pessoa que me arranjou a board e o CPU, eu até cheguei a comentar com ele, a dizer, porque eu gosto muito da ASUS, e eu tenho uma board de ASUS B350, não tenho problema nenhum, nos Ryzen Zen 3, ou o Socket M4, é isso que eu queria dizer, e eu disse-lhe a ele, atenção que a ASUS nesta plataforma M5 está horrível. E ele achou estranho eu dizer isso. E na altura, foi na altura que eu comecei a dizer que tinha alguns problemas com o computador, de instabilidade, e isto é tudo por causa da motherboard que eu estou a usar. Portanto, se puderem, evitem ASUS. MSI, para mim, é o topo das escolhas neste momento. Depois, Gigabyte, e mesmo assim, a ASRock está muito boa nos Ryzen 7000. Só vou falar dos Ryzen 7000. Nos Ryzen 7000, a ASRock está muito boa. Portanto, uma dessas três, em princípio, não terão problema. Segunda coisa que eu vou aconselhar a fazer é, mal tenham a motherboard, se forem vocês a montar o PC, atualizem logo para a última versão da BIOS, se não, quando mandarem montar o PC, peçam para atualizar para a última versão da BIOS. Todos os fabricantes já lançaram BIOS com updates para fixar as voltagens para vocês não terem problemas. Principalmente quem está a usar o Ryzen 7000 X3D. Não quer dizer que nos outros também não seja necessário, mas nos X3D são muito mais sensíveis a voltagens e a temperaturas. como bem vocês atualizarem a BIOS para a última versão e ter, para ter esses controles de voltagem e de temperaturas e essas coisas todas. Portanto, atualizar logo a BIOS para a última versão. Outro conselho que eu dou quando forem comprar um Ryzen 7000 é muita atenção às memórias que vocês vão comprar. Até aqui, isto não era preciso ter muito este cuidado, mas, tu compravas um kit de memórias, o kit de memórias tu ligavas e funcionava. Na Intel acontece muito isso, nos Ryzen série, desde 1000 até 5000, eu nunca tive problemas com memórias, sempre usei qualquer tipo de memórias e sempre funcionaram. Nos Ryzen 7000 não é bem assim, principalmente se queres funcionar a velocidades altas, quando digo altas é o 6000, que é aquilo que eles publicitam. O que é que vocês têm que ter cuidado? Quando compram uma motherboard, verifiquem na página da motherboard, qual é as memórias suportadas por essa motherboard. Vocês podem ver isso em qualquer marca, qualquer motherboard, vocês podem ver, e eu vou-vos mostrar como é que vocês podem ver isso. Por exemplo, eu vou-vos mostrar aqui, na minha board, não é isto que eu quero mostrar, é isto, vou-vos mostrar aqui na minha motherboard da ASUS, que é a XX70E Hero, e na parte do suporte, se forem aqui a suporte, e depois forem aqui onde diz suporte CPU e memória, clicam onde diz memórias, e aqui vai-vos aparecer quais são as memórias que foram testadas com esta motherboard, e estas são as memórias que funcionam bem com esta motherboard. Quando eu digo bem, poderão ter problemas, caso dê problemas na mesma, mesmo que sejam memórias expo, que são os XMP da AMD, às vezes dão problemas, mas para diminuir ao máximo o problema de terem problemas com as memórias, vejam sempre isto, o que é, vocês por exemplo, querem um kit de memórias de 6000 MHz, aqui para casa a ASUS deixa fazer um filtro, eu ponho aqui 6000, faço pesquisar, e ele aqui vai-me dar todos os kits a 6000 MHz, que são, que funcionam com os Ryzen 7000, e com esta motherboard, por exemplo, a data, que é a marca, Corsair, G-Skill, Trident Z, Trident Z, tem as Kingston, portanto, tem várias marcas que vocês podem escolher, e depois o que é que vocês podem fazer, por exemplo, façam de conta que eu até estava a ver aqui estas expo, estão a ver, ela diz aqui se é expo ou se é XMP, porque mesmo sendo XMP podem funcionar, e como é o caso destas aqui que eles dizem que funcionem, eu até vou pesquisar estas, que é uma XMP, são, o chip é Hynix, e tem aqui o part number, ou serial number, das memórias, e se vocês forem, por exemplo, aqui, ao PC Part Picker, quando vocês vão fazer uma build, ou até no site fabricante, se calhar conseguem procurar assim, mas aqui é mais fácil, porque aparece tudo, se vocês forem aqui a memory, e puserem aqui, na memória, o part number, estão a ver que ele detectou aqui umas memórias, exatamente, umas memórias de 6000 MHz, e aqui diz que são CL32, deixem-me ver se confere, CL32, exatamente, são CL32, ou seja, ele detectou aqui as memórias, pelo serial number, e este serial number, teoricamente, funciona bem com esta moda board, e se for aqui, por acaso estas não têm em stock, acertei nem umas que não têm em stock, mas vamos ver aqui outras, estas agora são umas Corsair, 5600, se calhar foi isso que eu, não sei se foi isso que eu pus, atenção, porque isto às vezes pode não funcionar bem, a procurarem pelo part number aqui, por exemplo, estas aqui, por acaso, atenção, 5600 MHz, Hynix, como vocês podem ver, aqui, e eu estou a ver agora, por acaso, até abri outro site, é o site da MSI, a Tomahawk, o Wi-Fi, que também tem a listagem, na parte do suporte, bom, a compatibilidade, memórias, e aparece aqui, por exemplo, estas aqui são umas Corsair, 5600 CL32, e o que ele detectou aqui, Corsair 5600 CL, estas até são CL40, o que é que vocês têm que fazer, procuram as memórias, pelo serial number que estão aqui, e quando efetuarem a compra, confirmem-se sempre, por e-mail, por telefone, na loja, se é exatamente este modelo, que vocês estão a comprar, que é para evitarem ao máximo, terem problemas com as memórias, se por acaso, vocês não conseguirem, confirmar nada disto, confirmem-se sempre, se as memórias, têm, o símbolo, AMD Expo, este símbolo, quando diz AMD Expo, em vez de XMP, quer dizer, que as memórias, são compatíveis, ou são, optimizadas, para funcionar, nos Ryzen 7000, vamos mostrar, por exemplo, aqui, AMD Expo, se procurarmos aqui, nas imagens no Google, ele tem este logozinho, a dizer AMD Expo, e, nas caixas, por exemplo, como estas aqui, o King Fury Beast, Kingston Fury Beast, tem aqui, a dizer AMD Expo, em vez de dizer, Intel XMP, portanto, tenham sempre, a atenção a isso, e podem verificar aqui, sempre, qual é, o tipo de, ou quais são as memórias, que são suportadas, para a vossa motherboard, agora, outra das coisas, que eu, vou-vos mencionar, para terem, o melhor, ou tirarem o melhor partido, do vosso PC, e tentar evitar, ter o máximo de problemas possível, eu não sei se vocês sabiam isso, eu vi um vídeo do Devour, por causa da TV hoje, ele a falar, sobre as garantias, e os XMP, e os Expo, e essas coisas todas, e no manual, do, dos AMD's Ryzen, o que ele viu, foi um Ryzen 7800X3D, a AMD diz, que se vocês não tiverem, a usar um cooler, recomendado por eles, pode não dar garantia, ao CPU, é óbvio, que vocês, quando mandam para a garantia, perguntam, qual é o cooler, que vocês estão a usar, vocês dizem, não sabem, que é o que ele diz, lá no vídeo, opá, ai, qual é o cooler, estás a usar, não sei, quais são as memórias, estás a usar, não faço ideia, e eles normalmente, dão garantia na mesma, no entanto, se vocês quiserem, por alguma razão, verificar quais são os coolers, recomendados pela AMD, existe no site da AMD, o AMD Ryzen, Processor Cooling Solutions, e aqui, eles vão-vos dar, nos Ryzen 7000 Series, por exemplo, 105W, processadores até 105W, quais são os coolers, recomendados, eles têm poucos aqui, não quer dizer, que os outros não sejam, ou que não funcionem bem, funcionam, o que eles, o que eles, se vocês têm muito medo, das garantias, guiem-se por essa tabela, porque, estes aqui, eles não se podem esquivar, ou então, metam o cooler que vocês quiserem, desde que seja bom, e que consiga-vos dar, boas temperaturas, e depois, quando se perguntarem alguma coisa, digam, não sabem qual é o cooler, este aqui, eles recomendam, por exemplo, um Arctic, até 105W, o Liquid Freezer 2, 360 ou 280, o Cooler Master, o ML 360, 240 ou 240 Flux, um Corsair H150i, ou um NH-D15 da Noctua, por exemplo, aqui a M4 120W, tem muito cooler, onde vocês podem escolher, na dúvida, por exemplo, se vocês quiserem saber, com o cooler que possam usar, tem aqui, muito cooler para vocês escolherem, e no fim de tudo, tem os Ryzen, por exemplo, os Ryzen 9, da série 7000, ou os Ryzen 7000 e 7000 X3D, a 170W, eles conselham aqui, o Be Quiet, o Silent Loop, o Corsair H115, o Cooler Master, o Master Liquid PL 360, o Deep Cool, o LS 220 e o LLT 720, e o NZXT, o Kraken X63 280mm. Ok, isto é uma das coisas, que vocês podem fazer, para mitigar os problemas, que possam vir a ter, com os Ryzen 7000, se tiverem a pensar, comprar um Ryzen 7000. Suponhamos que vocês, até estão a ter problemas, como eu, com os Ryzen 7000. O que eu tenho visto agora, o que eu tenho vindo a ver, agora, com o meu computador, em específico, é que, o meu computador, tem muitos problemas, a nível de memórias, eu nunca, normalmente, não consigo funcioná-los, com elas a 6000 MHz, por alguma razão, dá sempre algum problema, e principalmente, se eu usar as últimas BIOS, que por exemplo, a última, é a 1410, é a Beta, e é uma das que, traz o Nova Giza, que é o 1007, suporte para memórias, de 48 GB, e 24 GB, High Density, DDR5, e bloqueia as voltagens 1.30, que não é verdade, pelo que o Gamers Nexos disse, isto ainda não bloqueia as voltagens, e as voltagens, às vezes, até conseguem ir na mesma, a 1.4 V, portanto, se vocês puderem, bloqueiem as voltagens, na BIOS, eu já vos vou mostrar, como é que vocês podem fazer isso, no entanto, no meu PC, em específico, e os últimos testes, que eu tenho feito, parece que, estabilizou, e consigo já usar, as memórias a 6.000 MHz, não funciona com esta BIOS 1410, não funciona com esta BIOS 1401, não funciona com esta BIOS 303, funciona com esta BIOS 1202, com esta BIOS 1202, funciona, muito bem, ou para já, ainda não falhou nenhuma vez, e tem funcionado, quem segue nas streams, vê, que quando eu meto 6.000 MHz, com outra BIOS qualquer, quando eu faço, o stream do mesmo PC, com uma das outras BIOS, basta estar 5 minutos a jogar, e ele dá logo, ou é que dá azul, ou fecha uma aplicação, ou faz qualquer coisa, se tiver a 6.000 MHz, se eu baixar a frequência das memórias, funciona impecável, se não, acontece-me uma dessas situações, e com esta BIOS, a 1202, depois temos aqui a 10.013, e eles já apagaram muitas BIOS, que estavam aqui, que já saíram entretanto, mas eles apagaram, por causa desta programica toda, apagaram as BIOS, e agora só tem estas, esta é a única, que está a funcionar bem, portanto, se vocês tiverem algum tipo de problema, de instabilidade, experimentem várias BIOS, para ver, o que é que funciona bem, ou não, no vosso computador, com o vosso kit de memórias, em último recurso, também podem fazer, ou mais fácil, podem fazer, desativar o XMP, deixar em automático, ou, deixar o XMP ativo, e pôr as memórias a funcionar, por exemplo, a 5600 MHz, ou, 4800 MHz, por aí, eu baixando as frequências, não tenho problemas, mas, eu paguei por um kit de 6.000 MHz, eu quero o 6.000 MHz, porque, teoricamente, dá mais desempenho, nos Ryzen 7000, portanto, eu quero isso a funcionar, a ASUS, nesse aspecto, a nível de BIOS, é horrível, eu agora vou arrancar, para a minha BIOS, e vou vos tentar mostrar, o que é que vocês também, podem fazer, para tentar evitar, ao máximo, problemas, agora bem, eu espero que vocês, consigam ver, mais ou menos, aquilo que eu estou, a mostrar aqui, na minha BIOS, esta é a BIOS, no meu computador, e vocês podem ver, como já aqui, diz que está a 6.000 MHz, mas, no entanto, o que é que vocês podem fazer, por exemplo, se tiverem uma borde de ASUS, recomendo, até sair de uma BIOS, em condições, a bloquear, o SOC Voltage, e como é que vocês fazem isso, se vocês verem aqui, o Extreme Tweaker, e forem aqui em baixo, onde diz, CPU SOC Voltage, vocês podem ver, que, ela está manual, e estou a correr, a 1.25, o que é que acontece, isto aqui, vai determinar, muito também, a estabilidade, que vocês têm, com o vosso kit de memórias, e ativando o Expo, o que é que eu aconselho, comecem por 1.25, experimentem, vejam se está fiável, vocês basta vir aqui, por exemplo, em vez de Auto, metem manual, e depois, metem 1.25, Enter, e ele fica 1.25, depois, se não funcionar, vocês podem ir aumentando, por exemplo, 1.26, 1.27, não passando nunca, o 1.3 volts, que é aquilo que a AMD, que diz que é o limite, 1.3 volts, portanto, eu tenho 1.25, com esta bio, está a funcionar bem, e não tem qualquer problema, outra coisa, que eu recomendo, terem atenção, é, por exemplo, vocês estão a ver, que eu tenho aqui, o DOCP2, isto aqui diz, a Asus diz, DOCP2, isto é a mesma coisa, como se fosse um Expo, ou o XMP, se vocês forem aqui ver, eu tenho DOCP1, e DOCP2, agora, há aqui uma coisa, muito importante, que eu vou tentar mostrar, com a câmera, a ver se vocês conseguem ver, então, como vocês podem ver aqui, eu tenho DOCP1, e DOCP2, o que é que eu vos aconselho a fazer, pelo menos, nada desaparece, eu não sei como é que aparece, nas outras bios, mas, embaixo de tudo, tem aqui, estas legendas, e agora, reparem numa coisa, se vocês lerem aqui, a legenda, ele diz que, DOCP1, ou Expo1, vai ler, o default, do Expo, DOCP, Memory Timings, and, other Memory Parameters, optimized by ASUS, ok, e se eu escolher este aqui, se eu for aqui, onde diz, Memory Time, DRAM Timing Control, ele só me deu, estes parâmetros aqui, 36, 36, 36, 36, o resto está tudo em automático, ok, que não é o que ele diz, ali na legenda, não é o que ele diz, ali na legenda, ele diz que ia ler, esses parâmetros, mais alguns, se formos ler, o que é que diz aqui, DOCP2 e Expo2, diz que vai ler, os defaults, os parâmetros, os defaults da memória, e mais nada, só, e agora reparem, o que é que acontece, quando ativo, o DOCP2, e vou aqui, ao DRAM Control, DRAM Control, e agora reparem, que é em cima de tudo, ele leu-mos, 36, 36, 36, 76, mas agora pôs-me, estes aqui, que não estavam ativos, que teoricamente, é o que diz, que o DOCP1 ia fazer, mas não, ou seja, as legendas estão erradas, e por isso que eu digo, que abordes asos, neste momento, são horríveis, e outra coisa, se vocês instalarem, outra versão diferente, desta que eu estou a utilizar agora, isto muda completamente, a orientação, já passa a ser o default, o DOCP1, e depois o 2, isto vai trocando as ordens, por isso, convém terem mesmo, ou ler as legendas, a ver o que é que acontece, por acaso, no meu, neste PC agora, se eu ativar este, que é o 2, que diz que é o default, que não é, funciona bem, e não estou a ter problema algum, portanto, isto é o que eu aconselho a vocês a fazer, é, quando vão ativar o DOCP, quem diz DOCP, é XMP, ou é Xpo, depende das modas que vocês estão a usar, ou depende da borda a borda, que vocês estão a usar, leiam as legendas, a ver qual é o default, e ativem apenas e só, o que diz, default, e mais nada, dei um control aqui na câmera, que é para vocês não terem problema, se mesmo assim, tiverem problemas de instabilidade, com o computador, não ativem nada, e metam automático, ok, não façam mais nada, metam automático, ele vai ler as memórias a 4800 MHz, até sair uma vez que, Burs, faça, as memórias funcionarem, normais, com, ou façam o vosso computador funcionar normalmente, com as vossas memórias, se quiserem, podem até, ir aqui depois a Memory Frequency, está em alta, aqui, vão a Memory Frequency, e podem pôr, por exemplo, em vez dos 4800, podem experimentar, pôr, 5200, 5400, 5600, a ver se tem algum problema, que é para tentar tirar, o máximo partido das memórias, enquanto elas dão, também podem experimentar, por exemplo, ativar na mesma, o DLCP, e depois chegam aqui, em baixo, e metem, por exemplo, 5600 MHz, e ele vai funcionar, a 5600 MHz, com os vossos timings, todos, portanto, vocês podem experimentando, a ver qual é o que é mais fiável, para vocês, se tiverem algum problema, em princípio, escolhendo as memórias, que estão, no site do fabricante, da vossa banda a bordo, não há, problemas, em princípio, não quer dizer, que se não possa haver, opa, depende, se fosse asus, eu ponho as mãos no fogo, que provavelmente, iam ter problemas na mesma, mas no entanto, se for uma MSI GB, em princípio, não tem problema, as ROC também, está muito boa, nos Ryzen 7000, portanto, acho que não terão, qualquer problema com isso, fora isso, aqui na Bios, eu não faço grande coisa, eu por acaso, tenho o meu CPU, bloqueado a 5.4 GHz, ele tem um boost clock 5.5, mas eu bloqueei a 5.4, e depois, o que é que eu fiz, bloqueei também as voltagens, aqui a 1.245, que é para ele, ficar a funcionar, mais fresco, multicore, o desempenho multicore, fica muito bom, em jogos, não nota diferença, portanto, eu prefiro ter assim, de resto, não precisa mudar grande coisa, não se ponham a inventar muito, que não vale a pena, vocês querem uma coisa, que funcione, que seja estável, agora, convém é funcionar, com aquilo que vocês comprem, e com aquilo que eles publicitam, e eles publicitam memórias 6.000 MHz, portanto, tem que funcionar com isso. Bem pessoal, era isto que eu vos queria mostrar, o que é que vocês podem fazer, para, terem a melhor experiência possível, com os Ryzen 7000, para mim, o ponto mais importante, é não comprar motherboards, asus, para já, porque são muito instável, de BIOS, e não tão menos importante, é, as memórias que vocês compram, comprem sempre, Expo, que são os AMD, Expo, são memórias, desenhadas, para funcionar bem, com o Ryzen 7000, e, se puderem, verifiquem sempre, no site da vossa motherboard, quais são as memórias, que eles aconselham, porque tem lá, o número de série, tem tudo, por isso, verifiquem isso, com o sítio, onde vocês vão comprar, para não terem qualquer tipo de problemas, pessoal, se eu me esqueci de alguma coisa, digam lá em baixo, nos comentários, o que é que eu me esqueci, que também pode ajudar, a quem queira comprar um Ryzen 7000, a não ter problemas, de instabilidade, como eu tenho, e que muitos outros têm, digam lá em baixo, o que é que vocês aconselham a fazer, e atenção, podem dar qualquer tipo de dica, mas tentem dar aquelas dicas, que são para pessoas, mais, normais, no aspecto de que, não estão muito à vontade, a mexerem em computadores, a configurar BIOS, a instalar BIOS, a mexerem em clocks, e voltagens, etc, dicas de quando vou comprar, o que é que eles podem ver, para terem a melhor experiência, com o Ryzen 7000, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram do vídeo, façam um like, se inscrevam ao canal, lá em baixo na descrição, tem o link da minha Twitch, se podemos falar, também discutirem estes assuntos, que falamos aqui, ou até podem me ver, a testar o meu PC, a nível de estabilidade, faço muitas streams, do próprio PC, testar várias configurações diferentes, configurar BIOS, instalar BIOS, pá, faço vídeos dos PCs, portanto se quiserem, está tudo lá em baixo na descrição, e, vemos no próximo vídeo, ou na próxima stream, beijos na strabicho, até a próxima, fui.